Música Alteração no Vitória O Vagremancini já está conversando ali com o jogador Enquanto isso o Luverdense vem Descendo com o Lucas Fernandes No cruzamento de Gabi Pobreção do Luverdense E jogada agora que defesa do Gatito Júlio E o Charles na cobertura Ele e o Wellington Carvalho O Diego levou a melhor Fez uma finta Duas De frente para o gol O passe para o chute Gol Lucas Fernandes Camisa 11 Jogou ali no Diego Rosa Deu certo Lucas Fernandes A bola voltou para o Lucas Fernandes Deu a meia lua Lucas dividiu Ganhou quase a bola Bem Diego Rosa Abre com o Lucas Fernandes Lançamento para o Tosinho A posição é legal Ele dominou Saiu na cara do gol Tosinho vai fazer A sobra Passa O Douglas ficaria Cara a cara com o Edson Tentou segurar Não conseguiu Olha o Luverdense Lucas Fernandes O Tosinho já está esperando Recebeu Pela zaga do Macaé Tentou passar O último toque ali Do Lucas Fernandes Ela caiu com o Raul Prata Tenta sair rápido Luverdense perde o jogo No passo das emas Lucas Fernandes Desceu Está livre Mandou na área Tosinho na trave Interessa Mas para mim Houve o movimento Foi perante Vem o Luverdense Pou a bola no meio A batida Do Lucas Fernandes Para fora Lúcio Flávio Já passou Danielzinho Não encontrou Melhor Para o Luverdense Caiu nos pés Do Lucas Fernandes Em velocidade Botou no meio Para o Tosinho Com perigo Já saiu da área Voltou para Lucas Fernandes Apareceu da mata Vai arriscar não Mandou na área No canto Tirou o governo Luverdense O chute Colocado Do Lucas Fernandes De igual Trocada Rafael Voa Que lance bonito Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já passou o Tozinho do lado. Ele preferiu partir sozinho. E a falta marcada. E vem marcada, né? E vem o Paulinho. No levantamento. A bola subiu. Lucas Fernandes. Vai tentar partir sozinho. Chute forte. Passou por todo mundo. Mato Grosso. Uma hora a menos em relação a Brasília. Lucas Fernandes. Por trás foi tocada. Vai ser cartão amarelo. Vander. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.